1, 2, 1... Ano novo, vida nova. Mas no caso da União Europeia, com a casa ainda por arrumar. Os desafios da nova década são muitos, mas os Estados-membros não se livraram de entrar em 2020 ainda na ressaca do Brexit. Uma ideia catapultou recentemente Boris Johnson para a liderança do Reino Unido e o Reino Unido para a saída da União Europeia. O Brexit tem finalmente data marcada para este ano. A partir de 31 de janeiro, uma nova amizade começa, com fronteiras por definir e acordos comerciais por estabelecer. Entre China, Rússia e Estados Unidos, a Europa luta por um lugar económico e politicamente relevante, pelo menos de acordo com os desejos para o futuro, de uma das figuras políticas mais proeminentes do passado recente. A Europa deve fazer com que a sua voz seja mais ouvida. E se a Europa quiser ouvir, Angela Merkel tem ainda muito por onde acertar o tom. Nos últimos tempos, desafinou em questões tão básicas como as liberdades e separação de poderes em alguns dos Estados de Direito, como a Polónia e a Hungria. Até ao momento, os membros têm sido incapazes de falar em uníssono. Para a nova década, fica também por estabelecer uma política migratória comum. A solidariedade não chegou aos países que acolheram os migrantes vindos do Mediterrâneo e nos campos de acolhimento continuam a viver milhares de pessoas para quem o modo de vida europeu da Comissão Europeia permanece um sonho tão longínquo quanto Bruxelas. Divergências na segurança, mas também na economia. A União Europeia mostrou-se igualmente desunida na aprovação do próprio orçamento de 2021 a 2027. Quem dá mais quer dar menos, quem, como Portugal, depende dos fundos de coesão, está disponível para contribuir com mais. Perante a falta de consenso, cabe agora ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ter reuniões bilaterais com todos os Estados-membros para se passar à negociação final do quadro financeiro dos próximos anos. Mas com mais ou menos solidariedade, os agora 27 afirmam estar apostados em olhar para a frente e definir novas estratégias de crescimento. Adeus combustíveis fósseis, olá energias limpas. O futuro da União Europeia, dizem, quer-se verde. O Pacto Verde Europeu é a nossa nova estratégia de crescimento. Um crescimento que levará o seu tempo, mais concretamente até 2050, ano em que a União gostaria de atingir a neutralidade carbónica e ver os gases com efeito de estufa reduzidos. Isto, claro, se o Bloco conseguir convencer, que é como quem diz ajudar financeiramente, países como a Polónia a deixar o carvão. Os polacos não têm tanta certeza. Dizem não estar preparados para o compromisso. E o consenso, se chegar a existir, está adiado para junho. Ano novo, desafios que se mantêm. A União Europeia chegou aos 20 e tem pela frente várias provas de fogo para mostrar se consegue ter a maturidade que os tempos lhe exigem.